Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Clique News, o seu canal de notícias que traz informações variadas e atualizadas que repercutem na mídia nessas últimas horas. E agora trazemos uma seleção de notícias desde as mais surpreendentes e até mesmo aquelas que nos comove, entre elas uma triste e irreparável perda que acaba sendo confirmada. Mas antes de todos os detalhes, peço apenas seu apoio, que você deixe o seu like e caso seja novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos ao que interessa! A gente inicia trazendo informações que envolvem uma das grandes e maiores cantoras aqui do Brasil, a cantora Joelma, conhecida por ser ex-vocalista da banda Calypso, uma das mais populares do país, em especial nos anos 2000, e reconhecida por sua voz marcante e por mesclar diversos estilos musicais, como brega, tecnobrega e forró em suas músicas. No entanto, gente, chega agora informações preocupantes e que atinge essa grande e querida artista, e vem causando um alvoroço nos corações dos fãs da talentosa artista. Vale dizer, pessoal, que nos últimos dias, uma notícia bombástica deixou a todos boquiabertos. Inclusive, a informação vem sendo divulgado em vários portais de comunicação por todo o nosso Brasil, e foi inclusive divulgado por meio do portal de notícias Marie Claire, que dão conta que a famosa pode ter o seu passaporte apreendido. Isso mesmo que você ouviu. De acordo com informações que vêm sendo divulgadas, seu ex-empresário estaria movendo uma ação judicial contra ela, buscando uma indenização nada modesta no valor de mais de 1,2 milhões de reais. Mas peraí, gente, tem mais. A Justiça do Trabalho de Pernambuco tomou essa decisão, determinando a apreensão do passaporte da artista. As coisas parecem, né, que estão pegando fogo. Segundo informações que circulam pelo blog do Ricardo Antunes, o juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho de Recife, fundamentou sua decisão em uma situação peculiar. A ausência, gente, de imóveis registrados em nome de Joelma, que não estejam envolvidos em questões judiciais. Isso mesmo, a trama ganha novos contornos ainda mais intensos, quando o juiz declara que a artista estaria, supostamente, deliberadamente, escondendo seus bens do poder judiciário, enquanto desfruta de uma vida de luxo e prestígio, derivada de sua fama. Mas calma aí, gente, não acaba por aí. As acusações não param. E alega-se que Joelma estaria utilizando uma empresa registrada em nome de sua filha como artifício para ocultar parte de seus ganhos milionários. Segundo relatos, os cachês da cantora girariam em torno de valores astronômicos que variam de R$ 250 mil até mesmo R$ 450 mil por show, né, por apresentação. Por conta disso, parte do seu cachê de um show realizado em Caruaru foi bloqueado pela Justiça Trabalhista de Pernambuco, junto à Prefeitura da cidade. No entanto, gente, esses recursos em questão estariam aquém do necessário para cobrir essa dívida. Em sua decisão, né, ele disparou, abre aspas, Não se concebe que uma artista de renome e carreira consolidada que teve uma de suas músicas viralizadas em todas as plataformas esse ano participou de grande audiência da Rede Globo e tem agenda de shows no Brasil e no exterior não vem recebendo quantia expressiva nesse momento de apogeu. A clara ocultação de bens aqui falou, né, o juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E olha só, gente, notícia que chega que envolve um dos maiores comunicadores e jornalista da nossa televisão brasileira. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que o apresentador Luiz Batti. Aproveito e pergunto pra você o que você acha do comunicador. Costuma assistir ao Cidade Alerta, comandado por ele? Conte aqui pra gente nos comentários. Pois bem, galera, ele é reconhecido, né, por seu profissionalismo e dedicação em seus trabalhos com carreira que se destaca pelo seu compromisso com a imparcialidade e a ética jornalística, se tornando uma referência no mundo das notícias. Seja desvendando mistérios em casos policiais e complexos ou trazendo à tona histórias inspiradoras de superação. Ele sempre sabe como prender a atenção do público como um verdadeiro mestre da comunicação. O jornalista que ficou conhecido também popularmente como Menino de Ouro, um apelido, né, gente, carinhoso, dado por Marcelo Rezende, que reconheceu o talento de Batti e o chamou assim devido ao seu potencial excepcional, se tornando e se destacando como uma figura emblemática na televisão brasileira. Sendo bastante querido pelos telespectadores, tendo uma linguagem popular. Todavia, pessoal, chegam notícias que envolvem o nome desse grande comunicador e foi divulgado, inclusive, por meio do portal de notícias, notícias da TV, que dão conta, né, gente, que rumores, boatos surgiram, que o comunicador estaria em negociações para retornar à OSBT. Durante esse período de especulações, a emissora de Silvio Santos anunciava diversas novidades em sua programação, incluindo a contratação de Cesar Filho, Regina Volpato e Michele Barros. Vale destacar que, para quem não sabe, Luiz Batti esteve vinculado à OSBT por três anos, entre 2007 até 2010, e deixou a antiga empresa para se tornar repórter do Balanço Geral no Rio de Janeiro. E mais tarde passou a ser apresentador eventual, tanto do Balanço Geral quanto do Cidade Alerta Rio, assumindo a titularidade do programa policial em 2017, após o falecimento de Marcelo Rezende. Segundo o Notícias da TV, gente, apurou que a Record, inclusive, não tem, né, oferecido aumento para os seus funcionários nas últimas inovações de contrato. Pelo contrário, tem até negociado reduções salariais, e os admiradores, né, telespectadores, estavam, de certa maneira, apreensivos quanto à possibilidade de Batti assinar ou não um novo contrato com a Record TV. No entanto, gente, a ansiedade acabou chegando ao fim, já que é confirmado, pessoal, que após, né, rumores, Luiz Batti, de fato, renovou o seu contrato com a emissora de Di Macedo. A emissora revelou nesta última quarta que o apresentador principal do Cidade Alerta permanecerá à frente do programa policial. Mas e você, o que acha do comunicador? Conte aqui pra gente nos comentários. E a última notícia que chega, gente, é muito triste e vem sendo divulgada em vários veículos de comunicação por todo o nosso país, do qual dão conta que, infelizmente, perdemos mais uma querida cantora. Cantora aqui do Brasil, que fez sucesso com sua voz. Ela, infelizmente, vinha travando uma grande luta contra uma difícil doença, um câncer. No entanto, acabou sendo confirmado que ela, infelizmente, não resistiu. enfrentava o câncer há cerca de um ano, focando no tratamento e nas composições de músicas inéditas. No entanto, não resistiu e acabou falecendo em São Paulo com seus 60 anos de idade. A cantora Liana Padilha, que foi uma das precursoras da música eletrônica no Brasil. nossos sentimentos aos familiares e amigos.